Olha só pessoal, estou aqui no sítio Trapiá, fica localizado a mais ou menos 5 quilômetros da cidade de Palmirim, no Ceará. Hoje vamos apresentar o manejo do gado leiteiro aqui da fazenda Trapiá. Estou aqui também com o Zé Hildo, ele que trouxe esse ciclo. E para melhor entender, vamos saber dele. Quem é Zé Hildo? Por que ele veio para a Palmirim? De onde é as suas origens? Zé Hildo é um sonhador. Nasci aqui, me criei aqui com meus pais. Aí, uns 25 anos mais ou menos, saí para outros estados. Mas sempre com aquela ilusão de voltar, gostando muito daqui. E até que Deus me deu a possibilidade de um dia voltar e trabalhar com aquilo que gosto, entendeu? Porque trabalhei com isso, com meu pai, quando era menino. Depois, aquele sonho de trabalhar com o gado. E Deus me deu a possibilidade de voltar e trabalhar com o gado, entendeu? Então, aqui, na batalha, na guerra, na luta, sempre trabalhando. Não vou dizer para você que está 100%, mas se Deus quiser, vai ficar. A gente tem muita fé em Deus e diz que o homem tem que ter ou dinheiro ou paciência. Eu não tenho dinheiro, mas tenho paciência, entendeu? Como foi que você trouxe? Quando foi que tomou gosto pelo gado de leite? Belardo, eu posso lhe dizer que meu pai nos criou com leite, né? Assim, vendendo um leitinho na cidade. E aquilo, a gente vai atraindo a gente, a gente vai crescendo com aquilo na mente. Parece que, não sei, se torna uma coisa assim, tipo, você não esquece daquilo, entendeu? Não sei. Aí, sempre trabalhei com isso, desde menino. E ainda permaneço com isso ainda, viu? Há um planejamento? Belardo, há um planejamento de longo tempo, entendeu? E aquela coisa, uma mistura de sonho com planejamento, sabe, Belardo? E a gente vai batalhando e vai... E você sabe, o homem, dizem que quem faz o que gosta está sempre de férias, né? Não está trabalhando, está de férias. Então, é aquilo, é isso aí. É uma mistura de sonho com planejamento e fazendo aquilo que a gente gosta. O tempo vai passando e a gente vai vivendo. Você tem, tem... Porque, assim, pelo que percebemos aqui, há um ciclo aqui, certo? Aqui é uma estrutura a nível de grandes fazendas, de grandes capitais. Onde você adquiriu conhecimento para vir implantar aqui na cidade de Palmirim? Belardo, onde eu morei, em Minas Gerais, é uma bacia leiteira desenvolvida. Eu adquiri um pouco de experiência lá, Belardo, sabe? E aí vem sempre trazendo para cá. Inseminação mesmo, eu trouxe de lá, eu adquiri conhecimento, foi lá, de lá. Sobre questão de conhecer uma raça, de saber definir uma raça, fazer um acasalamento também, eu adquiri lá. Entendeu? Aí juntou, fez uma junção. O meu gostar com a oportunidade que eu tive de conviver com as pessoas lá que lidam com isso. Aí deu aquela junção e eu vim sempre trazendo para cá. Mesmo sem o povo acreditar aqui, o professor não acredita. Muita gente me chamando de louco, está entendendo? Mas você sabe que quem sobrevive no mundo é os loucos, né? E por aí vai. E depois eles vêm, me chamam de louco hoje, amanhã eles vêm e voltam, querendo comprar um bezerro de inseminação, querendo comprar umas bezerras de inseminação. Mas primeiro eles me chamaram de louco, né? Quanto à inseminação, aqui já foi feito? Já tem crias feitas através das inseminações? Já sim, Abelardo. Já tem novilha produzindo de inseminação. Já foi inseminada, você entendeu? A gente tem a oportunidade, através da inseminação, você tem a oportunidade de trabalhar com outras raças, com bois importados, com um boi nacional, um touro de central, que isso é um avanço que pouca gente valoriza, certo? Não tem muito conhecimento sobre isso, mas é uma ferramenta que pode melhorar muito a produção leiteira no Nordeste. Você escolhe o touro que você quer, tem o catálogo, você escolhe o touro, você tem o representante das centrais, está entendendo? Por exemplo, um touro desse, para ele chegar em uma central, ele tem que ser avaliado, passar por teste de progênio, ele tem no mínimo, no mínimo, 5 mil filhas deles, tem que produzir, atingir aquela litragem de lactação, pelo mínimo, 5 mil, para ele chegar a passar no teste de progênio, entendeu? Por isso que eu falo que a gente, através da inseminação, se a pessoa tiver dedicação e gostar primeiro, você pode montar um plantelzinho melhor do que você trabalhar só com boi. Estou aqui também com José Vitor, ele que se preparou, fez o curso de inseminação. Conta para a gente, José Vitor, como que é feito? Qualquer vaca pode receber, existe uma preparação? Conta para a gente, esclarece essa dúvida. Sim, qualquer vaca pode receber a dose de inseminação, constando que ela esteja preparada para receber a dose. Isso é como se prepara, tem vacina, você tem que preparar com vacina, sal mineral, depois que ela estiver bem desse jeito aí, pode fazer a inseminação nela, ou se o natural ou o ATF. Isso aí, o ATF é mais para as grandes propriedades. Aqui a gente faz ATF também, mas a gente faz mais na monta natural, que é mais certo, uma inseminação mais segura. A inseminação, você pode dizer mais ou menos uma porcentagem de eficácia na hora de inseminar? É assim, depende. O momento que a vaca está, depende do estado corporal da vaca. Se ela estiver com o estado corporal bem, é em torno de 90% de acerto. Nessa faixa aí, 90%. Como é que um produtor, ele consegue deixar a vaca em um estado de 90% para receber essa inseminação? Alimentação, primeiro, alimentação e sal mineral. A que se deve esse sombrete? A verdade, isso é para amenizar o estresse calórico, entendeu? Esse sombrete, ele reduz 70% da luz solar, certo? Aí ameniza muito o sol, quer dizer, aí só passa 30% de calor, entendeu? E ameniza muito o estresse solar, entendeu? O gado fica muito, fica no curral, estressa muito o sol. Aí a gente faz isso aí, o conforto, dá um conforto para o gado, viu? O gado, ele passa o dia inteiro aqui? O dia inteiro, Belar. Aqui é de dia e noite. Eles comem aqui dentro e dormem aqui no curral. E no período do dia, fica debaixo do sombrete, que ameniza muito, tira muito a caloria, né? Quais são os cuidados com a ordem aqui, Jackson? Os cuidados são higienização, né? Totalmente, 100%. Tipo assim, lava, né? Tem que lavar toda vez que for ordenhar. E o bezerro, tem que ter a desmama do bezerro, né? Ele tem um certo tempo de mamar, né? Que são dois peitos no máximo, um peito, né? Dependendo da idade dele, né? Se ele for para o procedimento de mandamento em dois, três meses, ele tem que mamar até se encher, né? Até ser o suficiente para poder criar lutrido, né? Para ele ser um bezerro muito mais forte. A calmidade do animal é fundamental, porque se ele estiver estressado, ele não vai, como é que se diz, ele não vai produzir. Então ele tem que estar relaxado, né? Aqui a gente coloca a ração, né? Que é para ele ficar mais relaxado. Porque se não quiser, assim, também tem muita gente que tira, assim, que tira com o bezerro, mas a gente aqui já trabalha de outra forma diferente. Aqui a gente trabalha só com o animal, tipo assim, só a vaca, né? O bezerro vem depois, né? Depois da ordem. Hoje nós estamos na média de 15 vacas leiteiras, né? É uma média de... Teve vaca no pique de lactação, ela pesa 18 a 22 quilos por dia. No caso seria a quantidade de leite que cada uma dela, uma média? É uma média de 18 a 22 quilos por dia, por vaca. Na medida da vaca, a gente tem que pesar o leite, né? Não é litro, é peso, né? Que a gente pesa o leite da manhã e pesa o leite da tarde. E soma os dois para dar o resultado final, de tantos quilos por dia. Ou quantos quilos de leite vocês produzem diariamente? Aqui, na média, de torno de 160 quilos de leite por dia. Quanto que vocês vendem o quilo de leite para fora? O leite está vendendo a 1,65. Dá lucro, sim. Agora você tem que trabalhar com os animais com potencial alto de leite, né? Se você trabalhar com uma vaca que vai dar, em média, de 7 a 8 quilos por dia, aí sim ela vai dar prejuízo a você, né? Você tem que trabalhar com um animal, no máximo, de 15 a 16 quilos por dia. Muitos vêm entregar, deixar leite aqui. Por quê? Por quê, Belardo? Vamos dizer o seguinte. É a questão de que é viável, porque esse produtor que está entregando hoje aqui, ele ia entregar lá em Aldo, lá na vila. Então ele perdia meio dia para ele ir lá e voltar. Hoje não, ele vem aqui com meia hora, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ele coloca o leite dele aqui, está trabalhando normalmente. Com 15 dias ele recebe o pagamento do leite dele. Entendeu? Quer dizer, com bem menos facilidade. Que antes ele descia numa carrocinha, atravessando o ia cheio, para entregar o produto dele lá na vila, lá na São José. Sendo que hoje a mesma empresa que a gente trabalha, a mesma que não trabalha, ele recebe, em 15 dias recebe o pagamento. Entendeu? Sem... Se ele colocar mil litros de leite, ele recebe o pagamento de mil litros. Se ele colocar dez litros, ele recebe o pagamento de dez litros. Não tem... Entendeu? E é o mesmo valor aqui, lá? O mesmo valor? O mesmo valor. O mesmo valor, a mesma coisa. Não muda nada. Melhorou muito. Por isso que eu lhe digo. É um empreendimento que tem que só melhorar. Não pode nunca mais pensar em acabar. Porque se acabar, vai prejudicar muita gente. Entendeu? Então, é isso que eu peço para os governantes do município dar uma olhadazinha. Porque ele está... Se ele olhar para cá, para um empreendimento desse, ele está ajudando a comunidade. Ele não está ajudando a mim, não é só uma pessoa. Ele está ajudando a comunidade do município. Entendeu? Que são muitos produtores. Vem leite do Serrota, vem da Vajota, vem aqui de Zé de Mufum. Vem de todo canto, vem leite para cá. Entendeu? Então, já é uma coisa que já se tornou hoje um bem comum. Entendeu? Quase uma coisa pública. E todo mundo tem que lutar por isso. Zé Hildo, todo esse investimento, toda essa estrutura, você tem uma base. Uma base familiar. Está aqui ao seu lado, o seu filho. Como é que você instrui? Como é que você conduz para que daqui a pouco ele venha a assumir? Será que é de gosto dele? Ah, Belardo. Aí eu deixo por conta dele. Se eu batalhei, montei e futuramente entrego para ele. Aí agora ele vai... O destino que vai dizer. Se ele tem preferência por isso ou não tem. A primeira coisa é que ele tem que estudar, né? Depois, quem sabe, se ele vai dar continuidade. Se ele não der, se ele não vai dar. Mas eu acho que, assim, penso eu que vai dar, né? Não vai deixar morrer, não vai deixar acabar. Sim, eu penso em dar continuidade, sim. Para mim é uma tradição familiar, essa tradição do leite. E como eu falo, foi muito mais difícil para o meu pai, né? Então, no meu tempo, vai ter muito mais tecnologia, muito mais coisas para ajudarem. Então, eu penso em dar continuidade, sim. E aí E aí E aí E aí